Vem abraçar-me e dançar comigo Só ao teu jeito é que eu consigo Cola o teu corpo e dança juntinho Eu estou carente desse teu carinho Há quem não gosta, há quem não gosta de xinga xinga Na tua cintura é uma loucura Há quem não gosta, há quem não gosta de xinga xinga Tu não tenhas medo, é o nosso segredo Vem dançar e xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Ai vem dançar e xinga xinga, que o nosso amor vai acontecer Ai vem dançar e xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Ai vem dançar e xinga xinga, que o nosso amor vai acontecer Vem abraçar-me e dançar comigo Vem abraçar-me e dançar comigo E dança juntinho Eu estou carente desse teu carinho Há quem não gosta, há quem não gosta de xinga xinga Na tua cintura é uma loucura Há quem não gosta, há quem não gosta de xinga xinga Tu não tenhas medo, é o nosso segredo Vem dançar e xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar e xinga xinga, que o nosso amor vai acontecer Vem dançar e xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar e xinga xinga, que o nosso amor vai acontecer Vem dançar e xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar e xinga xinga, que o nosso amor vai acontecer Vem dançar e xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar e xinga xinga, que o nosso amor vai acontecer Vem dançar e xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar e xinga xinga, que o nosso amor vai acontecer Vem dançar e xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar e xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar e xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar e xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar e xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar e xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Vem dançar e xinga xinga xinga, dança comigo e tu vais ver Obrigado.